Bom pessoal, hoje o convidado desse programa é o Guilherme Chapievs, que é um cara bem conhecido no Brasil, um engenheiro no passado, agora um vip sênio lá nos Estados Unidos, então um cara que construiu uma carreira lá fora, fez a transição, foi daquela época da Globo, no auge do Ajaio aqui no Brasil, fez uma transição para os Estados Unidos e hoje a gente vai entrevistar aqui com o meu parceiro Bruno Pereira, mais uma vez no canal, para brilhantar. Bom Guilherme, se apresenta aí para a gente, conta aí um pouco sobre a sua carreira. Beleza, obrigado pessoal, obrigado pelo convite, eu sou, eu sou, quando as pessoas me chamam de Guilherme já é aquela história de tipo, pô, fiz merda, o que aconteceu? Posso falar palavrão? Tranquilo, né? Fica à vontade. Não sei se tem criança assistindo, mas eu sou, eu sou vice-presidente de engenharia aqui no PayPal hoje, eu estou aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 10 anos, o que o meu time faz no PayPal e basicamente significa que como VP eu mando muito e-mail, eu escrevo pouco código hoje em dia, mas ainda o suficiente para ser perigoso. O meu time aqui no PayPal toca o PayPal bem complicado, uma empresa muito grande, 40 mil pessoas, imagina, então tem todos os tipos de produtos, desde crédito até risco e um monte de coisas que se eu falasse você ia ficar surpreso de saber que existe, mas o que o meu time faz especificamente é o produto que as empresas usam, os merchants usam para aceitar pagamentos, então imagina que você vai, você vai vender online ou numa loja e você precisa aceitar pagamentos, seja com PayPal ou com cartões de crédito, débito, depósitos bancários ou até pagamentos alternativos, tipo, sei lá, cryptocurrency ou boletos ou o que quer que seja, então você integra a plataforma de pagamentos do PayPal para aceitar esses pagamentos e aí o meu time toca desde o momento que o cliente onboard, que ele entra na plataforma, cria as contas, cria as relações bancárias em todo o mundo para aceitar esses pagamentos, até imagina os portais, as ferramentas que eles usam para mover dinheiro para lá e para cá, para pegar relatórios de transações, de imagina relatórios para imposto e todas essas coisas, até, you know, data platforms, enfim, tem iOS apps, SDKs, APIs, todos esses tipos de coisas, então é um time full stack, é bem amplo que a gente faz e, enfim, é bem high stakes também, assim, mais da metade das transações do PayPal vão por essas APIs, esses produtos que a gente gerencia, então a gente está falando aí de bilhões e bilhões de dólares de transações no mundo todo e antes disso eu estava numa empresa completamente diferente, super pequena, o Tile, uma startup, eu rodava engenharia no Tile, começamos com um time bem pequenininho e crescemos a empresa para mais de 100 pessoas na empresa inteira, o time de engenharia era bem menor e tal, 50, 60, poucas pessoas e tal, mas era uma empresa muito, muito menor e, enfim, a gente fazia um produto que ajuda as pessoas a encontrarem itens perdidos, então eu tinha desde manufacturing e hardware, mechanical engineering, firmware, embedded engineering, até mobile, backend, QA, todo o engineering, e foi bem legal, enfim, uma experiência completamente diferente, tem um monte de coisas que eu aprendi e tudo mais, e antes disso passei vários anos no Yahoo, que foi quando eu vim para cá nos Estados Unidos, há mais ou menos 10 anos agora, enfim, vou parar por aqui, a gente vai falando mais sobre outras coisas, e a Globo, antes do Yahoo, acho que entrei na Globo em 2006, mais ou menos, fiquei na Globo até 2009, eu trabalhei duas vezes na Globo, inclusive, e foi lá que eu conheci o Alexandre, o Bruno, todos esses contrabandistas aí, contrabandistas de software, esses mau caráteres aí. Bacana. Não, bem legal. O Guilherme até, ou o GC, né, mas para não achar que você fez besteira, né, uma das coisas que, acho que para mim também foi bem interessante, eu passei pela Conquit, né, três anos lá dentro da Globo, mais ou menos nessa mesma época, né, e foi legal porque você, na prática, é condicionado a pensar como que o seu produto vai rodar em produção desde o primeiro momento, assim, até o pessoal me contava umas histórias de terror, que assim, se você desenvolvesse alguma coisa e o cara de teste de carga derrubasse a sua aplicação em menos de um minuto, alguma coisa assim, cara, você, enfim, você ia sofrer muito constrangimento, não ia tentar colocar mais nada em produção, nem tão cedo, né, e isso, assim, parte da verdade, parte da, enfim, só um pouco de pilha, né, mas esse fato de você pensar como que o seu produto vai rodar em produção e se preocupar com, de fato, a preparação disso, né, no SRE o pessoal chama do Launch Checklist, né, que é o que você precisa fazer para preparar o seu produto para ser operado, né, que tem muitas coisas que são relativamente comuns, né, tipo monitoramento, preparação de logs e tal, e isso, eu tenho uma impressão de quem viveu isso relativamente cedo na carreira, isso contribui muito para o sucesso na carreira depois, assim, você ser formado como alguém que não só pensa em construir, né, o produto, mas que ele tenha sucesso em produção depois. Pegando a tua experiência que passou por, assim, nenhuma das empresas era, podia fazer besteira em produção, enfim, era sempre muito crítico, né, Você percebe que isso, de fato, enfim, contribui? Assim, pessoas que relativamente cedo na carreira têm que lidar com uma responsabilidade em produção, um produto que não pode falhar, um produto que tem muito acesso, elas se preocuparem com essa preparação para a produção relativamente cedo, nos primeiros, sei lá, 3, 5 anos da carreira, você acredita que isso, de fato, contribui para o progresso da carreira da pessoa depois que ela vai assumindo o cargo de liderança e tal, isso a gente tem conversado que ocorre com muita frequência na nossa visão das pessoas só pensarem em produção quando elas assumem o papel de liderança, porque aí não tem muito como fugir, né, mas tem pessoas, né, quando você passa por uma Google.com, Yahoo e outras empresas, né, você acaba sendo obrigado a pensar nisso desde o primeiro momento, porque senão, enfim, o produto simplesmente fica inviável. E aí, na tua experiência, passando por empresas que todas têm essa característica, você percebe que, de fato, existe uma correlação entre progresso na carreira de engenharia, né, com pessoas que têm maturidade de não só construir o produto, mas operar ele, né, saber como que ele vive em produção de uma forma saudável? Claro, muito, muito, muito. Dá para falar dois dias só sobre isso, mas deixa eu começar com dois exemplos. Vou te dar um exemplo de hoje. Eu lembro, quando eu comecei minha carreira, que as pessoas falavam de requisitos não funcionais, né? Pô, o que é requisito não funcionais? Isso aqui é o que o negócio tem que fazer, mas tem os requisitos não funcionais, né? Tem que ser rápido, tem que ser, tem que escalar, nem se falava de escalar na época, né? Tem que não ter bug, não tem, enfim. Numa empresa, numa empresa como o PayPal, por exemplo, todos esses negócios que a gente chamava de requisitos não funcionais são basicamente os table stakes, são os requisitos funcionais e não adianta nem pensar em outra coisa se essas coisas não funcionarem. Um exemplo, estava conversando com um cliente, não posso falar os nomes e tudo mais, mas eles estavam dando o relato deles de que, imagina assim, o cara, eles são uma empresa de repossession. Então, se você tem um, se você paga uma prestação de um carro e o carro não foi pago, depois de um certo tempo vai aparecer um camarada na sua casa para pegar o carro de volta, porque o carro está alienado ao empréstimo. Se você não pagou um empréstimo, uma prestação, o cara vem aqui tomar o carro. Quando o cara chega aqui, ele está com o iPad na mão e ele vai falar, ó, seu fulano, estou vindo aqui para repossessar o carro, não sei o que e tal, estou te dando uma última oportunidade de pagar. E aí imagina o cara que tem um cartão de crédito válido e o cara tem fundos para pagar o cartão, ele passa o cartão e a transação falha. E porque a transação falhou, o carro vai ser repossessed. Então, o carro vai entrar num guincho, vai para não sei onde, o cara vai ter que entrar num puta processo para recuperar o carro. Então, é isso que acontece quando um pagamento falha. E em vários casos falha por motivos diferentes. Num caso é porque o negócio vai via 3G e dá um timeout e falha. E no outro caso é porque teve um problema de autorização e o risco era muito alto e porque o cara nunca fez uma compra desse tipo. Então, a empresa de cartão de crédito falha e a gente não stand in. Todas as coisas que a gente não para para pensar, no final das contas, esses requisitos não funcionais viram um problema para um cliente no fim das contas. E outro que aconteceu hoje, a gente teve um caso de ter um cliente que fez uma integração errada. Imagina uma API bem antiga que um dia começou a dar problema e os caras falaram, quando der problema, vamos dar um retry. E aí, em algum momento, as pessoas perceberam que dar retry é perigoso, porque se o problema aconteceu depois da ordem de pagamento ter ido para o banco, a gente vai duplicar a ordem de pagamento. Então, ok, vamos criar esse negócio chamado Item Potency ID, que é para você colocar um ID naquele request porque você está falando assim, manda 100 milhões de dólares para essa conta aqui. Se você falhar esse pagamento, você manda o pagamento de novo, o mesmo ID. Fala assim, manda 100 milhões de dólares para essa conta aqui, porque daí você consegue dizer, ah, essa aqui é aquele mesmo request e o cara está retrying. Mas porque a API era antiga, você não podia dizer, ah, o Item Potency ID agora é obrigatório. porque senão você quebra todas as integrações que existem. Então, colocou na documentação que agora é obrigatório, porque senão você corre o risco de duplicar a transação e tudo mais. Aí, cara, por conta de, imagina assim, um cliente que nunca teve problemas, teve uma falha de, na verdade, foi um bug no REST Easy que cacheava um content type de um header, não sei o que, long story short, o negócio começou a falhar e os clientes retrying, 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 retrying. Duplicou tanto o pagamento que o cara ficou negativo, começou a pagar juros do banco, deu um monte de merda. E aí, no fim das contas, cara, e aí, no fim das contas, vira prejuízo para todo mundo, porque o cara ficou negativo, pagou juros, aconteceu isso, aquilo e tal, e a gente pagou não sei quantos mil dólares por causa desse problema. E o que eu falei para o meu time foi o seguinte, olha, um regression test teria resolvido isso. A gente, antes de fazer esse, se a gente tivesse esse tipo de regression test para esse caso aqui e sem entrar nos detalhes e tudo mais, era totalmente possível de ser feito e totalmente devido, na verdade. Se a gente tivesse um regression test para esse caso, a gente teria economizado muito estresse, muito dinheiro e tudo mais. Então, eu acho que, voltando agora no início da tua pergunta, Bruno, eu acho que as pessoas que conseguem, os engenheiros mais sêniores que eu vejo são os caras que conseguem ter esse tipo de mentalidade, o cara consegue conectar, eu não estou escrevendo um teste porque é um teste, eu não estou operando o produto em produção porque é fã, eu estou operando porque eu sei que tem um cara usando o produto que depende do produto e se eu não fizer isso, nada mais que eu fizer adianta, não adianta ser bonito, não adianta ser, tem que funcionar. E as pessoas que realmente entendem isso, não é uma regra, mas assim, é bem, eu vejo muitas vezes as pessoas que aprenderam isso bem cedo na carreira, muitas vezes são as que entendem isso melhor, são as que entendem isso mais rápido, as que, as que, enfim, se dão bem nesse tipo de situação. Então, é super importante. na minha opinião. Bem legal. Cara, até em cima disso que você comentou e, cara, acho que o tamanho, só de ter 40 mil pessoas e nem ser com a atenção de tecnologia, isso já gera uma entropia, uma complexidade enorme. Uma outra coisa que foi bem legal, que eu aprendi um pouco, não na época que eu passei pela Globo.com, mas depois que eu fiz alguns projetos com ele, já no contexto de SRE e tal, já pela Rivendel e acompanhando um pouquinho o que foi o histórico, uma das coisas que eu achei que foi muito interessante lá e que eu vi algumas boas implementações depois foi esse tipo de coisa que você precisa se preocupar com relação a como que o seu produto produz logs, como que ele vai ser instrumentado. Tem muita decisão de arquitetura e de operação que você precisa fazer em qualquer produto que você está desenvolvendo, dentro de uma organização. Só que se você deixa o teu time de produtos totalmente autônomo para pensar esse tipo de coisa, depois na operação, se você tem, sei lá, 20 stacks diferentes de monitoramento, logs, APM, tudo que está envolvido nisso, a operação pode ser muito complexa. Então, existem abordagens, um modelo que eu acho super vencedor é você tentar criar algo tipo um platform as a service no qual você tenta padronizar um pouco mais como que essas coisas funcionam e, por exemplo, um exemplo da Globo era o Tsuru, antes do Kubernetes ser open source, o Tsuru foi algo que, por exemplo, permitia que vários produtos distintos, o Cartola, o Globo Vídeo, vários produtos que a proposta final era bem diferente, pudessem compartilhar padrões de operação, a forma como eles produziam e analisavam logs, a forma como eles eram instrumentados e tal, isso reduzia muito a complexidade da operação e reduzia também a carga operacional, você precisava operar menos para o produto se manter disponível. Na tua estrutura, ou até nas tuas experiências anteriores, você já viu esse tipo de ambiente ser construído também e existiam tipicamente plataformas privadas da empresa que tentavam padronizar um pouco mais para que o time, cada time, enfim, pudesse ser autônomo, mas ser autônomo só no que era realmente o código de negócio dele e não em toda pilha, ou isso, enfim, não acontecia tanto? É, nas três experiências que eu, na época que eu estava na Globo.com, a gente estava migrando para, enfim, era 2009, a gente ainda estava migrando, estava saindo de uma arquitetura bem antiga com Java e vinhete e tudo mais e partindo para o Python open source e tudo mais, então, não tinha chegado ainda nessa época do Tsuru, mas eu ouvi falar e tal, enfim, por alto e tudo mais. no Yahoo era super, o Yahoo era super sofisticado em termos de, sofisticado para a época, hoje em dia seria um pouco, seria meio manual, mas tudo, todo o jeito que você deploy, que você rollback, que você, depois, ao longo dos anos, a estrutura passou a ser toda virtualizada, então você não deploy mais, você não tinha máquina mais, passou a ser tudo, enfim, virtualizado, você não, a infraestrutura estava completamente abstraída do desenvolvedor e tal, e hoje no PayPal, mesma coisa, é tudo, tem ainda, óbvio, legado e tudo mais, mas a estrutura, a gente está indo forte para o cloud, as aplicações novas são ou AWS ou GCP, Docker, Kubernetes e tudo mais, eu costumo falar assim, especialmente tem bastante, bastante, vários desenvolvedores mais novos que tem bastante energia para fazer um monte de coisa na mão e tal, e eu falo assim, cara, programador escreve código, engenheiro resolve problemas sem escrever código, você tem que ser um engenheiro, óbvio que é uma, e tem, enfim, tem essa, no Brasil, as pessoas começam a falar que a engenheira é quem custou é prédio, a gente é programador e tal, tem desenvolvedor, sei lá, enfim, talvez esse não se aplique muito no Brasil e tal, mas cara, eu acho, eu acho que é o que você falou, Bruno, o quanto mais problemas você conseguir resolver do jeito mais cost-effective, cost-effective é do ponto de vista da empresa com menos pessoas, mais rápido, quanto mais rápido você consegue reagir a problemas que um cliente está experiencing, seja porque você tem alertas que proativamente te avisam das coisas antes das coisas darem problema e tudo mais, esse é o jeito de se fazer produtos hoje em dia, e eu vejo que cada vez mais, esse é o padrão, assim, não é, não é mais, eu tive um caso de um cliente, de conversar com um cliente, por exemplo, um CTO de um parceiro que está integrando com o PayPal, e eu falo assim, pô, mas a gente teve esse problema, por que que você não me avisou do problema antes de eu te avisar dele, tipo, esse é o seu trabalho, esse é o motivo pelo qual você foi contratado para fazer isso, e não eu faço isso, essa é a expectativa do mercado, na minha opinião. Não, eu concordo, uma das coisas que a gente ainda percebe nesse contexto da vida em produção, de servability e tudo, tinha na minha percepção, talvez aqui no Brasil isso esteja, de fato, um passo atrás, existiam muitas soluções do que o pessoal chama de one-trick pony, tipo PGDurdy, Opsgeny, uma solução que faz muito bem uma determinada coisa, só que ela espera que você se integre com todas as outras, então, o PGDurdy não sabe nada sobre o que que você cometou na sua versão, ela não tem nada sobre o life cycle da aplicação, ela só recebe que um incidente aconteceu, e existe, pelo menos nos ambientes que a gente passou e pela revenda a gente atendeu mais de 300 empresas, então a gente viu de tudo um pouco, raramente você tinha maturidade com relação a o que foi cometado, o que pode ter causado um problema em produção, essa complexidade de integrar todas essas peças, que soluções de APM já são usadas há um bom tempo, stacks de log também, uma solução de gestão de incidentes também, só que ainda a gente ainda vê que a complexidade para juntar tudo isso numa coisa só e saber que bons padrões existem, ainda existe um trabalho humano muito intenso, essa conexão, enfim, você tem de 8 a 10 silos de dados, o que acontece no controle de diversão, o que depois acontece na sua preparação de ambiente, infrastructure as code, depois o que acontece no seu continuous delivery, tem muitas soluções e muitos contextos que são silos de dados diferentes e quem faz a cola disso tudo, a minha visão nos lugares todos que eu passei, ainda é o time que está operando que tem que fazer isso, um time interno de SRE que conecta tudo aquilo e tenta extrair alguns insights, você já tem visto nesse cenário um pouco mais avançado alguma abordagem um pouco melhor, alguma coisa que tente em vez de ter vários one trick ponies focados só naquele pedacinho, algo que tente conectar mais as coisas e reduzir essa complexidade ou isso ainda é um trabalho muito, muito especializado de SRE que o time interno tem que fazer e não existe nada que facilite, como você enxerga isso? Eu pelo menos não conheço nenhuma solução que é integrada no nível que você está descrevendo no Paypal por exemplo a gente tem imagina assim tem um monte desses one trick ponies tem a galera está o dia inteiro no Slack tem o ServiceNow para gerenciar incidentes tem PagerDuty e tudo mais e aí tem um time de SRE que integrou isso tudo que você pode que você pode imagina assim que tem um lugar onde as pessoas levantam o incidente tem um sistema de triagem automático baseado em um monte de coisas que dependendo da aplicação coleta logs e já abre um bug no Jira e isso vira um ticket no ServiceNow dependendo da prioridade e já mandam um request para o Slack e cria um canal e envia inclui as pessoas e tudo mais tem tudo exatamente esse tipo de coisa que você está descrevendo mais ou menos no alto nível é como como eu vejo que funciona no Paypal e assim pelo que eu converso com as pessoas aqui por perto e tal de como funcionam nos lugares assim imagina Facebook Netflix Google e tudo mais é mais ou menos assim mais ou menos a mesma coisa alguns tem mais coisas proprietárias outros tem menos coisas proprietárias e tal mas no fim das contas tem sempre um time de SRE que um time forte de SRE que faz essa cola e tudo mais e o que eu o que eu vejo que o que eu percebo assim é que quando você mas repara que a gente está falando olha a escala que a gente está falando essa escala é muito grande a maioria se a gente pudesse fazer uma curva eu acho que a gente está falando aqui de empresas que são de repente top 1% top 2, 3, 4% em termos de tamanho em termos de número de pessoas envolvidas sistemas enfim quantidade de logs e tudo mais talvez existam e talvez para essas para essas empresas é bem difícil ter uma solução que funcione totalmente integrada e tal mas para uma empresa menor talvez seja possível imagina que um cara tem essas agora me falha o nome mas tipo um cara que quer ter imagina assim uma pequena empresa que quer vender online o cara tem esses hosted magentos que tudo funciona mágico o cara não precisa nem o cara não precisa nem monitorar o cara só precisa conectar cria conta lá do paypal conecta no treco enfim talvez acho que o ponto que seja que se a gente tiver um espectro das empresas bem pequenas até as empresas muito grandes você tem mais você tem mais trabalho manual conforme você vai para esse lado mais para o lado grande do espectro onde a escala é tão massiva que uma solução customizada talvez não fosse funcionar